A perda de um reto querido é um momento muito delicado. Nesses momentos, tudo o que precisamos é tranquilidade. Um lugar confortável para acolher os familiares e, principalmente, ter um lugar que preserve com dignidade e respeito a memória daquele que partiu. Total amor, total carinho, dedicação. A gente vive, a gente ama o que faz, a gente gosta do que faz. Vila Parque, um cemitério moderno situado na zona norte de Natal. Complete com toda a estrutura necessária para oferecer o máximo de conforto e segurança para a sua família. Conheça nossos planos de jazigos. 3211 47 3211 47 Amém. 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 Amém.